E aí, gente, tudo bem? Pedro Ramiro, repórter, narrador da Rádio Craque Neto, estamos aqui preparados para ir ao Rio de Janeiro. Pois é, a Rádio Craque Neto vai mandar dois repórteres ao Rio de Janeiro para fazer um pancadão de emoções na grande final da Copa do Brasil. As malas estão prontas, tem equipamento, tem tudo. Craque Neto, caso sobre um tempinho, a gente leva isso aqui também para fazer uma brincadeira. Mas sabe quem vai comigo? Luan Siqueira. Luan, tá tudo certo por aí? E aí, Ramiro, bora ali contar uma historinha final da Copa do Brasil. Estamos prontos, hein? Quase tudo pronto. Bolsa da Rádio Craque Neto, já tudo no esquema, que maravilha. Bateria, microfone, tá tudo no esquema para a gente contar a história desse jogaço de bola. É a Rádio Craque Neto, em loco, lá no Maracanã. Bora! Tudo pronto. Então, partiu. Rio de Janeiro sempre levando a Rádio Craque Neto. Partiu. Chegamos, hein? Aeroporto de Guarulhos. Olha quem tá ali, ó. Opa! A veracidade do YouTube. Só alegria? Tudo bem, Luan. Deixa eu virar aqui, ó. E aí? Partiu Rio de Janeiro? Estamos próximos, hein? Ó, agora é ponte aérea, ó. Vamos embora. Vamos para a cidade maravilhosa. Contar mais uma historinha. Ô, Luan. Para de ensaiar, Luan. Vamos embora. Já tá aqui, ó. No avião. Não dá pra virar, né? Vim aqui, ó. Vim pra trazer mais informação, né, Luan? Vamos embora. Quantas horas de voo para o Rio de Janeiro? Ah, não. Rapidinho. 50 minutos e a gente já está na cidade maravilhosa. Quantos quilômetros, mais ou menos? Ah, quilômetros? Bastante. É, muito quilômetro. Qual aeronave que a gente está? Ah, estamos no Latam, né? É o Latam A319. 360. Se ele erraça isso aqui, hein? Estamos chegando. Rio de Janeiro. Vamos embora. Põe a mãozinha aqui, senhor. Tchau! Pois é, gente. Eu e Luan estivemos há pouco mostrando para vocês o esquenta para a partida. Eu estava lá na Gávea, o Luan estava no Hotel do Corinthians. Agora eu, como um bom artista, vou nesta terça-feira esquentar justamente para o jogo. Vou pedir aqui para o meu colega, que eu não vou falar o nome dele. Segura aqui, ó. Ele tem sérios problemas. E aí, claro, ó. Hoje, quarta-feira, Luan Siqueira. Estamos juntos. Terrimor. E aqui, a praia do Rio de Janeiro, já já vamos fazer links. Copacabana, hein? Copacabana. Vamos fazer links para a Rádio Crack Neto, para a Band, para a Record, para o Esporte TV, para todo mundo. Para mostrar aqui, ó. O Rio de Janeiro continua. Como vocês já sabem, a Rádio Crack Neto está em Copacabana. Eu, Pedro Ramiro, Luan Siqueira. E aqui, ó. Ayrton Senna, homenageado numa estátua aqui em Copacabana. O grande ídolo, corintiano. E também, multicampeão da Fórmula 1. Aí, ó. E o Rio de Janeiro, meu amigo. Continua lindo. Rapaziada, a Rádio Crack Neto está no Rio de Janeiro, em Copacabana. E aí, encontrei alguns músicos, pessoas que entendem bastante da área. Eu vou pedir uma música. Chega aí, Luan. Chega aí. Uma vez Flamengo. Sempre venceu esse. Alô, Neto! Norte alta, hoje é Mengão, Coringão. É a segunda, hein? Aí, Neto. Dois a zero. Dois. Uma vez Flamengo. Flamengo até morrer. Para, 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 para. Para, 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 para. Para, 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 para. E aí, Neto, dessa vez perdeu, hein? Rapaziada, a Rádio Crack Neto está aqui, ó. Vou mostrar para vocês, chegando nesse momento, estádio do Maracanã. Aí, ó. O torno tem medo. A Rádio Crack Neto está aqui, ó. O torno tem medo. Adão tem medo, ó. P荧 Meine Kita, ó. Adão tem medo, ó. A CIDADE NO BRASIL É, rapaziada, chega ao fim Esse expediente da Rádio Crack Neto A gente que esteve aqui no Rio de Janeiro Trazendo todos os detalhes Para a felicidade do torcedor do Flamengo Que sai com o título, é o quarto da Copa do Brasil Por outro lado, o Corinthians Sai chateado, sem ser feliz A gente está agora aqui Aguardando para voltar para casa Grande abraço A CIDADE NO BRASIL